E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal e meu slogan é desse, se inscreva no canal, ative o seu nível, deixa o like, deixe os comentários, top 5, top 10, a gente vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá reagir. Bora, bora. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora, bora, bora. E aí pessoal, bora lá. E aí pessoal, bora lá. Você vai me dar um calmante, pois o rei tá no prolo. Com essa ziva de merda, acabou de mevo, me deu sono. A galera tava gritando o seu nome e pra mim tá tudo bem. Os outros só acabam quando o juiz, a fita batalha só acaba quando o jurado bota em alguém. Pois, eu vim pra fazer o meu trabalho e não vim para criticar ninguém. Se tão gritando o seu nome antes de acabar, vou morrer, mas pra caralho, vou gritar o meu também. Sim, eu acredito que seus homens vão gritar. Só que acho que você usa isso de argumento na batalha, mas vai realmente me poxar. Gritaram o meu nome, eu pedi pra eles não gritar. Foi assim que a batalha é diverso de verdade. Então não vem coxar as remakes do AJ, que em nenhum momento eu duvidei da sua capacidade. E eu mesmo, e eu, e eu sou assim, e com certeza eu vou apoiar essa ideia. Eu falei que eles estavam gritando o seu nome, mas eu não critiquei, eu abracei a plateia. Você não entendeu que você é muito fraco, e nessa verdade você é vagabundo. Eles estão gritando o seu nome, eu acho que você tá pagando o corpo de Luiz pra todo mundo. Ah, eu não sei fazer um corpo de Luiz pra ninguém, aliás, eu só pago meu papal. Aliás, eu não preciso ficar quadrando de humildão, rapaziada, tão vendo minha questão. Aliás, moleque, você é monstro do seu estado, por isso você não desmerece quem tá desse lado. Em nenhum momento eu pedi pra gritar meu nome, se eles gritaram, se sentiam representado. É exatamente o nome do papo, e essa batalha já não vai além. Foi como eu parar aí no início do round, eu vou representar pra gritar em meu nome também. Porque na verdade você é muito fraco, irmão, e aqui você não é sujeito. Conquistar o público, só que lhe entrega nada. Peste BBC, só que é ótimo, prefeito! Não, não sei lá, se não prefeito, se é porque eu sou um MC que está com de improvisação. Em nenhum momento vocês vão ver eu aqui com um papelzinho falando pra vocês votarem na eleição. Você falou que eles vão gritar o seu nome, vão gritar seu nome, de tanto ver você tomar tapa. E eles vão gritar depois que eu perguntar, quem morreu pra jota, eles me tachavam. Quem morreu pra jota, quem sabe o maluque não matou nada. E hoje é que você tá caralho com o Brasil, foda-se também vão operar pra cateirada. Porque se eu falar a jota, ninguém sabe quem botou no mapa. Nessa batalha eles vão falar que foi trevendo o nacional. Eu digo que ele merece tomar tapa. Ele sempre vem com essa sua cateirada, agora você sabe que não se destaca. E hoje é essa botinada e você quer grito? Só que o grito dele você vai tomar na lata. Ele foi três vezes e pôde aí pra mim. Quem perdeu três vezes no nacional? Essa porra é sem corte, pô que salvou do perigo. Essa porra é sem corte, nasceu a vários amigos. Essa porra é sem corte, contigo eu não me emprego. Esse MC é sem vida, depois de trocar comigo. Então, no anti-ataque eu corto sua garganta depois que eu atropelo. Sua rima não me espanta, só dois dias seguidos. Não é não o MC, me desafiou, mas o resultado não vai se repetir. Porque eu não deixo, aquece e desfecho, mato fora do peixe. Vai quando é seu, ganha folhinha e vou pra casa até jogar o Playstation. Vai ficar de bola, tomar uma dose, porque é sem neurose. Mano, eu tô tranquilo, ganha a temporada, nada vai roubar minha brisa na norte. Ô, a brisa na roda, a sua brisa na norte. Pode crer, ele é muito fraco e ele tá pensando que é toque. Eu não sou um passarinho, mas eu tô vindo o asa. A temporada é sua, a folhinha na minha casa. Ano passado eu desafiei e dei dois a zero. Foi ontem, do ano a rosa, é o que eu espero. Você sabe que aqui, você não engana. Esse ranking você só ganhou, porque eu já posso achar que eu sou o baú dessa semana. Se não, você sabe que esse ranking não era seu. Ele tem meu conto, fala que eu desafiei. Já não percebeu? Desafiei você e você reclama. Ganhar pra você é um dia comum na minha semana. Caralho, não se nega. Hip-hop é meu emprego e sorriso é meu salário. Conversa campulheta, não liga o horário. Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta. Não tem como ser contra sem adversário. Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo. Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura. Eu só vejo um cara que tá pregando loucura. Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte. Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte. Eu nunca vi tanta safrita, rima sem suporte. Não tem como atacar, se a resposta não é tão forte. Ela não é forte, ela é exata. Dessa forma, você não vê inimigo e mesmo assim ele te mata. Fica tranquilo que eu tô parceiro, só chegando, mandando freestyles. Eu já fui linha de frente, agora mano, eu sou um sniper. Prego minha loucura, nunca foi a sorte. Mano, a sexta vida é dura e nessa você trombou com a morte. Se você não viu, é porque tá moscando. Adversário tá presente, tá ouvindo, é o que rimando. Acho que não, mas tá tranquilo. Enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso. Você não é adversário e muito menos oponente. Você é só um otário que se perdeu na sua mente. Se acha que é pá, mas nós tá firmão. Porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão. Não sei se você entende, essa rima é improvisada. Porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio. Rau, pau, 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 pau. Você ouve e pensa que é um estúdio. Isso que é um estúdio, você fez feio. É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio. Você tá fazendo o meu caco, você tá coito. Você é inferior em tudo, ô boca de 08. 3, 2, 1, ativa. Boca de 08, você tá a 8. Porque você é um MC que só te biscoito. E por isso mesmo se apela. Sou o boca de 09. Você tá possuída, fazê-la. Rau, 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 rau. 3, 2, 1, rima. Ah, Cadela é você. Nessa C vai se perder. É tipo aquela rima foda do César. Façam barulhos. Você é a Cadela e eu, a carrocinha de Guarulhos. Rau, 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 rau. Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de viu. E por isso mesmo que na tua frente cê já sumiu. E quando eu faço rau, pau, pau, na minha frente você sumiu. Eu tô saindo do canino, a revolta do canino. Revolta do canino. Não puxa a vibe porque não teve, você viu. Você é a revolta do canino e eu quimo nesse hino. Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos. Eu tô canino, minha pancha na sua cara dói mais do que dente ciso. Isso é o outro. Improvisação. Dói mais que dente ciso, minha pancha é uma incisão. É uma incisão, ah, é uma incisão. Calma, que acabou sua vez. O Breno nos faz, mata, você não sei. Sabe, nego, você é feguez. Você quer falar até de dente? Vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso. Matei um emisse sem juízo. O meio que Deus escolheu encheu meu ego. Cego, pensei, não é isso na caminhada. Enquanto pra mim você é somente um prego. E agora o seu ego eu fico na martelada. Eu só dou risada. Sou como Coringa. Hoje eu trouxe a ginga. Você é só piada. Percebi que você tá dominando tudo. É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada. Porra, você quer rima? É o que eu faço? Nicolás, você parece a órfã daquele filme de terror. Mas você vai correr quando perceber com esse ranger morfa. Eu virei um megazoide. Por isso você se fode. Você é um resto de espermatozoide. É como se eu fosse o androide. Eu juntei o BK. O Choke trouxe os dreads do Freud. Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide. Aqui você foi babaca. Você falou até que eu tomo martelada. Só que só toma ou prega aquele que destaca. É por isso eu faço. Pristalic é raso. Você sabe bem que agora é diferente. Você falou que eu sou do filme de terror. E na batalha eu tô realizando a sua mente. Isso você não entende. Truta, por isso que eu sigo. Agora mano, eu faço barulho. Você é até da sua GSP. Te bato na sua casa que são ruas de guarulhos. Mano, isso que você não entende. Você chamou eu de resto de espermatozoide. É por isso que na minha frente, você não é competente. E aqui, trutão, você se fode. Eu sou o resto de espermatozoide. Mano, sabe? Então já faço guarulhos. E pra mim você é só 1% e é o resto do que sobrou aqui em Guarulhos. Guarulhos. Sou bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão. Cusão é o pescoço ou você escolhe. Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver. Mas eu não sou o resolve da sua situação. Eu sou a prova e a questão. Eu sou tipo um erro de eleição. Onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação. Eu faço você ficar no chão. E não há sete palmos. Cara, eu vou rezar sete salmos. Pra ver se eu livro sua alma. Tipo o Lázaro. Eu não vi tipo um Tatarô. Eu não esqueço minha rima, eu faço o freestyle. E tu aqui fica limpo, eu não esqueço os detalhes. É que eu sou Tyler The Creator. Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale. O que é que equivale? Quando eu rima em cada detalhe. O que é que adianta ser Tyler The Creator? Se faltou você ser o creator do freestyle. Sabe o que eu faço, mano? Sou insano. Eu vou provando essa rima. É minha disciplina. Porque isso daqui tá dentro do meu plano. Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima. Tipo assim, o meio termo humano não existe. Você falou até de arma, então não persiste. Porque mano, você não é o gladiador. Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste. Então você pode vir tentar. Eu vim argumentar. Só que sua vida tá por um fio. Eles falaram que iam me matar. Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio. Mata esse cara no drill. Isso é tiro de fuzil. Minha função aqui na improvisação. Eu não sei se você ouviu. Mas eu não sei se eu vou matar. Ou se eu tô aqui pra ressuscitar. Eu não sei se vai me ouvir. Eu não sei se você vai me louvar. Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer. Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver. A minha função é fazer meu ataque. Isso não depende de você. A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder. Eu quero cumprir a minha função. Que é fazer guima de improvisação. Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão. Pois consequências são a consequência do meu trabalho. Entendeu, irmão? Agora você tem frato de voz. Então deposite seu coração. Nada com nada, com nada, com nada. Pensando que esse nada vira tudo. Eu trouxe uma merda com merda, com merda. Pensando que na sua mente vira tubo. Mas cuidados são dados. Os dados que foram ao lado só viraram ao cubo. Mas não. Eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto. E a mente de todo mundo que tá achando que o Jota tá tendo até um freio. Mas não, porque eu não tiro o pé da embreagem. Eu só parto no meio, no meio de todo mundo. Como uma moto, eu tô razando o trânsito. Transitando na sua mente. Se você não conhece essa lei do avanço, olha no meu olho quando eu tô rimando. Porque você olha só pra baixo. Você não é o cara da alma. Eu também sou, então é sem esculacho. Você só disse sobre função. Minha função, mano, é tá na rua. Você é lateral, eu é o primeiro volante. Minha função é cobrir a sua. Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado. Quem administra é camarada, só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo. E o que eu disse disso? Sinceramente, pra mim, meu mano, você sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas. Sabe muito bem do toque, você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir quem falar? Fato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente. Igual uma alienígena. Se não entrar na minha mente, sabe tudo, você tá de brincadeira. Na rima, você só mente, sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado. Você tá de brincadeira? O único fato que tá no passado é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix. Renasce com a Fênix, pra todo fim teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram, cê perda a batalha. Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É, eu já tô além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Cê sabe muito bem, meu mano. Pode brincar na revolta. Então, mano, come essa do começo. Porque, pelo visto, a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu truta, eu chegava lá na batalha e mandava as rimas pesadas. Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas. Fruta, eu sempre rimei bem. O mal é que não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo. Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava o clã que te desmembra. Cê sabe muito bem. Também lembro seu viver de um tempo que na rua se mandava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Cê falou de tijolo. Minha rima é dianteira. Não carreguei o tijolo. Carreguei a obra inteira. Então cê calma que eu tá lento dentro de um cubico. O titular me titula. Ganhei, hoje eu tenho um título. Aê! Pra mim cê é um cuzão. Cê vence de speed flow. Não de construção. Cê falou de tijolo. Agora eu vou te matar. O tijolo é baiano. Eu sou baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá. Só que hoje toma daca. Se fodeu a bola 8. Hoje cê para na caçapa. Boluco! Bolu! 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 Realmente. Cê sabe que daqui a pouco eu copo o Paco. Até porque na batalha hoje eu te ataco. Aê, maluco. Hoje eu vou te surpreender. Até porque na rima eu boto pra foder. Quem já jogou se nunca vai entender. Bola 8. Perdo por dentro e por fora. E o último a morrer. É o último a morrer. Relaxa, freestaleiro. Mas na primeira fase contraditório. Hoje cê foi o primeiro. Então cê calma. Hoje eu sou mito. É oito. Me vira ao contrário. Te bato até do infinito. Te vira ao contrário. Aê, maluco. Cê não faz nem o necessário. Cê tá ligado de artista pra artista. Na minha percepção infinita é ponto de vista. Realmente isso é verdade. Pra uns pode ser mentira. Pra outros sagacidade. Mas sabe que esse daqui a proceder é o contrário. Pode virar meu espelho que rima mais do que você. No espelho da humildade. No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade. É desse jeito que eu sigo na habilidade. Que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade. Nem só de grito vive o homem. Eu no meu caso o silêncio me alimenta. O mesmo silêncio que aparece quando não tem as famas e os gritos em volta. O silêncio que tormenta. Cê entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo. E eu tento colocar rimas em cima de uma batida. Sem apontar seu defeito. Só fazendo verso e nexo. Nem de grito só vive o homem mano. Mas eu tô na correria. Eu não vivo pelo grito. Eu vivo pela energia. As mãos pra cima. Aquela vibe. Meu freestyle. Uma pancha. Euforia. Nesse momento o irmão e o silêncio é o que responde. Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero. A palma não é o suficiente. Pai, eu tô na missa como James Fox. Eu não. Eu vivo por propósito. É óbvio. Eu não vivo só pensando em óbito. Eu vivo o meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários. Ou sei lá, só um depósito. Por isso que eu me deposito. Cê não entendeu? O papo é reto. Ele não é torto. Se você vive pela vibe e a mão pra cima. Se a plateia não te manda a vibe, você é um homem morto. Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem. Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano. Ou se pá, pode ser Ted. Não me importa a forma que ele vai chegar. Mas eu sei que quando a gente quer, consegue. Porque travando, mano, há trancos e barrancos. Eu tô fazendo minha conta, subir só mandando um rap. É Ted é ursinho. Hoje eu não tô carinhoso. Cê não entendeu? Por isso é que eu retrocesso. Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso. Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso. Não, eu não sou Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso. Mano, eu sou um pequeno urso na floresta que atravessou ela a pé e tô no meu progresso. Eu tô fazendo bem diferente. Eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso. Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano. Pode ser igual do 5 curioso. Pode ser igual do 5 curioso. Pode pôr, mano, rima em brasa. Então você pode ser um urso pardo. Mano, eu te garanto. Cê pode ser branco e pular de volta pra tua casa. Eu te garanto que agora eu tô te batendo. Se você não entendeu, esse é o peso do Bang. Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue. É urso pertubanco. Me chame de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo. Tá ligado? Ele tá longe na Antártida. Parceria, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema. Eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro. E essa selva é o domínio. E você vê o que é a vocação. A savana é diferente. Na floresta, quem domina não é o leão. O que é o Bumpe? É você que faz nessa batida. Eu bati 10 milhões e isso vale minha vida. O clã que você faz, eu ensinei a fazer. Eu fui o clã de Bumpe muito antes que você. Cê entende? Pois hoje, te mato na batalícia. Pum, 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 pum. Cês sabe da falha. Cê entende? Não queria ser rude. Num beat do Naruto. Pé de puta, vinte e pudei. Cê entende? Cê entende? E você tá ligado? Agora eu vou falar. Realmente, eu chego. Agora eu vou sonrar. Cê pode tentar. Vem com o seu amadeirado. Oh, que cima clichê. Fala quieta, vinte e pudei. Porque eu vi sua criatividade na atitude. Se é entenda, Jones, eu vou ajudar essa puta. Agora você se pode, o faroló saiu da tumba. Porque eu sou muito amarrado. Tão chato, amarrado. E hoje eu vou dar trabalho. E que vamos com vida, perante o seu beat. Que te ensinam fazendo o tempo, porra, não sei de mim. Uma batia brinca sozinho. Nas ruas, no guento, no meu próprio caminho. Essa é a diferença entre um homem e um moleque. Um homem branco querendo ensinar o preto. Que te mento, porra. Quanto é meu direito de ataque. Hoje eu mato o Breno, estou mandando uma bama. Mas eu sou o Bamba, como um barac. Como um presidente, penso passo em frente. Mas agora, sabe, mano, eu serei eleito. Já que pra fazer rimamba, não faço direito. Então pode chegar esse beat e a resposta no meu peito. Pois estou pronto, mas não você sabe na sinal. Eu mato uma tartaruga ninja. Só que tubarão é o que vame. Então pode avisar a aldeia que não existe katana que me atinja. Porque eu estou preparado da cabeça aos pés Já tem preguês, por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte Igual assim onde recebe os seis Só que seu verso é momentâneo Tipo o miojo, seu pistão é instantâneo Quem tem catana é o léu, não é o doni Só que agora catano eu tô seu crânio Você tá ligado, seu verso é instantâneo Sabe que eu já rimo agora, eu causo seu fim Só te salsam, eu vou rimar gotuba Vou rimar gotuba, vou rimar igual rima sim Nada a ver, vai preta Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui Eu matei sem arrombado que esse óculos Porém se estive em pizza, só que quadrado É, realmente mano, pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar a foto é ganhar o Brasil inteiro Porque até agora você não viu agora Então você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade camarada, você é escroto Isso é geração, me resumir em tiktok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, cuzão? Que rimando agora, pra um brilho você toma um coro Ou na verdade do coro, você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes, então eu chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que aqui se siga meu passado Você tá estacionado Nesse caso você não é zoro, é zorro Puta de um MC mascarado Eu sou bem mano que eu sou ligeiro E não adianta acostumar todo o mundo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de que eu sou um barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o zoro sou espadachim Mas você morreu pra minha espada assim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado Ao tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Vai ter sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Eu morri pra sua rima não Mano, você não é campeão Você tá ligado mano, me topou de pau Pra mim você é o reserva Você quer se titular Sério que multisilábica Você quer me ensinar? Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando umas bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ter resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô toda formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando Tisto Vini E eu tô rimando Mas eu não sou Tisto Vici Cê entendeu Que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém De ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi Que ouvi Rap senti Que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono Eu já sorrei Sua rima eu vi Que vi Mas hoje eu rimei Que rimei Hoje rimou Que rimou Mas antes disso Eu sei que você chorou Que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio Eu vou matar Mano nega Vou ter que mastigar Coloco o ruta vindo No meu próprio O barulho é RRAAAA Mas eu vou mastigar Por isso eu falo Assassino a caidista Eles parecem a era do gelo Eu vejo uma multidula Da preguiça RRAAAA RRAAAA Alguém só que calma Nem burro Mas sua bola já cabe Eu vejo a preguiça Eu sou de revolu Dente de sobre Esse daqui é o tabu Tudo foi ruim Tem coisa grande Um fato de nós ser mais pequeno Tudo é o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vai morrer pros MC Que nasceram na batalha Do estudante É por isso o Dante morto Pegou no mosco Isso que eu vou perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer É por isso que eu tô fugando a minha mente Como se eu tivesse lá e ia pra trás Ele falou que tá minha preguiça Pra preguiça não volto nunca mais É porque bate de frente com a minha dupla São pecados capitais Não Pecados capitais Joga o pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência mano Sempre rimem com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do plano hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach Eu sou a dupla que cochila no dia O desses caras vem pra rimar E deixa eu ser uma plateia vazia Anomalia Quando tô com o microfone O que eu faço com a poesia A sua dupla é preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O Tavim faz a compensação Pois ele vem matar Parada essa batalha aqui já é minha E como o esquilo correto Mas a nós eu tô correndo atrás da folhinha É como um livro antigo que nós leu Ou melhor, é na época da escola Uma solução que nós não resolveu Ou melhor, a batalha dos estudantes É como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que você viveu É, o tempo que eu vivi Acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão, mas olha na capa com a minha vida É, você falou que isso te lembra Uma prova que nunca seria a que as ouvidas Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema E se eu te lembrar uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema É, você nunca teve esse problema, né? Porque você é inteligente, uma prova resolvida Já eu tive esse problema E sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa X em todas, X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas, é X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X salado, é um X nana com nada É um X tudo, se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o quê? Eu falo pra mim, cuzão Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque se você já se escusar no rimando Conta o seu irmão Ele é bom nas provas Eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu almasci a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota, nota 1 em quadro Você vai embora Aí, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E aí, você não tá falando nada Aí, então para de gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Então vamos ver Você tá ligado que é que você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 Vitor Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós mais sócios É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o Jota pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro Não, eu sou dragão No futuro eles falam Cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinaram seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra! É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter o espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro Eu tô tirando sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Pra que eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um cojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou de Alim Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Polícia aqui Você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo Coy Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha pele Você é homens de preto E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa, o lugar de fala Eu respeito Mas a Ekusão, o Apolo Deu trabalho O melhor MC do ano é japonês É amarelo e rima pra caralho Então rapaziada, foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10, MC's todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu solo HD, tamo junto, é nóis Falou, se inscreva no canal